Olá, muito bom dia pra todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Ateliê TV, como é gostoso começar mais um programa, onde ela está de volta, Mayuma Itacuch, um show de pintura, pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, o projeto de hoje é essa lavanda linda, espetacular, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela aula de hoje, a nossa mesa aqui, trazendo pra vocês alguns dos lançamentos da Mega Artesanal, que a Mayuma mostrou pra vocês, que a Mayuma traz pra vocês, são peças exclusivas, deixa eu dar um beijo na Mayuma, parabenizando ela, né, por esse momento lindo da pintura, e por incrível que pareça, Mayuma, é tudo extensio? Sim, sim, todas as peças foram elaboradas com extensios, né, essa lavanda é um lançamento, e antes eu tinha esse extensio, mas era pra aulas particulares, workshops, e agora eu disponibilizei pro pessoal. Que alegria das meninas, né, e pra quem tá começando, Mayuma, muita gente perguntando assim, Eu consigo chegar nessa perfeição? Eu consigo preparar peças tão lindas quanto as suas? Como é que é, Mayuma, que tá iniciando agora na pintura? Consegue, consegue sim. No site da Uopa, no nosso Facebook, nós temos lá várias peças pro pessoal se inspirar, né, então você pode iniciar com peças mais simples, né, menos elaboradas, vai aumentando o grau de complexidade aos poucos, mas o segredo, quer dizer, não tem segredo, eu vou ensinar aqui o passapar. E as caixas são lindas, são formatos diferentes, peças úteis também, então tem porta-chá, tem porta-objetos, tem barrus, peças que vocês vão aprender a partir de agora. Presta atenção, porque a Mayuma está aqui no ateliê. Vamos lá, eu vou fazer um nó de madeira, então eu vou jogar aqui uma Vanilla Baby, mais ou menos uma colher de chá, depende do tamanho da placa, né? PVA mesmo. Aqui é tinta PVA. A gente espalha rapidinho, com a ajuda de um rolinho, mas não tem necessidade de alisar. É só espalhar mesmo, distribuir. E dependendo da peça, eu até deixo aparecer um pouco da madeira por baixo, que aí fica mais rústico. E aí eu vou trabalhar com essa quina da esponja, eu faço esse movimento, uma curva e depois outras por dentro. E aí eu vou alternar a direção. Não pode colocar muita força. Bem leve. Depois é só aguardar a secagem, dar uma lixadinha. E aí nós vamos ter... Obrigada. Aí nós vamos ter esse efeito aqui. Aqui, só pra adiantar, eu apliquei a cor deserto aqui na faixa de baixo, tá? E eu vou agora utilizar esse modelo, que é a cerejeira. Vou pegar um pincel. Antes de utilizar, eu vou dar uma hidratada nele. Então eu pego com o cabo do pincel uma gotinha de água. Só pra ele não ficar muito ressecado. Na cor deserto, eu tiro o excesso. Isso é muito importante. Sempre retirar o excesso de tinta do pincel, pra não manchar por baixo. E aí com movimentos circulares, ou de vai e vem. É necessário sempre esse modelo de pincel, Mayumi? Assim, é bacana esse pincel, porque ele foi feito pra isso, né? Mas, pra quem não conseguir encontrar, porque em algumas cidades você não encontra mesmo. Como é que a gente procura o pincel? Esse aqui é o Pituá. Pituá. Isso. E o que eu recomendo é utilizar sempre os maiores. Deixa os menores pra detalhes, tá? Quem não conseguir encontrar, vai utilizar o pincel chato mesmo, de cerdas. Aquele de cabo amarelo. Então, aqui eu faço, eu distribuo os galhos. Aqui é como se fosse uma marca d'água. É um plano de fundo. Não é pra ele aparecer muito, tá? Então, não é nem necessário completar o estêncil. E como sempre você comenta, né? Carrega muito pouca tinta. Pouca tinta. Depois, eu vou trabalhar com a cantoneira crisântimo. Esse aqui é um modelo novo. Eu vou utilizar sombra queimada e um pouco de branco. Então, eu coloco no pratinho, misturo. Tiro o excesso no papel. E aí, com movimentos circulares também, eu vou estampar. Muito importante, manter o pincel sempre de pé. Nunca inclinado. Totalmente na vertical, né? Isso mesmo. E também, não exercer muita força. Porque exercendo muita força, a tinta vai pra beirada do estêncil. Aí pode ficar marcado. Então, eu vou distribuir aqui. E desse lado também. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, a Mayumi tá curtindo, dando um show de pintura. Não esqueça de mandar a sua mensagem no nosso Facebook. Principalmente você que tá gostando dessa aula, dessa lavanda aí. Mandando beijos pra Mayumi. Parabenizando ela pelas peças dela. Me conte a cidade de onde você está assistindo o nosso programa. Muitas pessoas de férias, né? Em casa. E claro, acompanhando a Ateliê na TV com a criançada. Chama todo mundo na sala aí pra assistir o nosso programa. Bom, esse aqui é o modelo de jarra. Ele é novo também. Pro pessoal do country, que vai ajudar bastante. Sombra queimada ainda. Tô com o mesmo pincel. Posiciono o estêncil. Eu vou trabalhar mais do lado esquerdo do estêncil. Porque aqui vai ser somente a sombra. Eu vou deslocar o estêncil depois. Agora, eu movimento ele um pouquinho pra direita. Depois, eu pego o branco. Tiro o excesso novamente. Vou preencher a jarra. A gente fica assim, hipnotizado, né? Olhando pras peças da Bahia, com a calma, né? Que ela vai trabalhando. E sobrepondo uma pintura sobre a outra pra chegar num trabalho único e exclusivo. Todo ele pintado com estêncil. Agora eu vou dar uma suavizada com o deserto, tá? Então, com o deserto, eu vou trabalhar um pouquinho o lado esquerdo da jarra. Só pra quebrar um pouco o marrom. Aí eu vou ter esse efeito. Depois, nós vamos iluminar um pouquinho mais. Aqui, eu tenho a lavanda. A famosa lavanda, né? Ela tá... Pra quem já fez essa aula comigo, esse modelo de estêncil tá um pouco diferente. Ele tá mais simplificado. Então, eu vou utilizar... Tiro o excesso de tinta no papel, né? Eu vou utilizar ele desse lado, pelo movimento do galho. Do caule. Então, eu vou utilizar aqui púrpura e vou misturar com carmine black. Tiro o excesso novamente. Sempre quando você carrega a tinta, você tem que tirar o excesso no papel toalha? Sempre, sempre. É muito importante tirar o excesso pra não manchar, pra não ficar com uma marca muito escura na borda, nas bordas do corte. Eu vou marcar aqui. Bem suave. Fiz nessa posição, né? Depois eu só giro. E aí, eu posso colocar também aqui. Antes de finalizar as flores, eu vou só mostrar aqui como que eu fiz essa borda, que aí eu já passo pra uma outra placa. Então, esse estêncio aqui, eu gosto muito dele, de listras. Listra combina com tudo, né? Hoje em dia tá em alta, né? É. Então, eu vou posicionar ele aqui na parte de baixo. E aí, bem de leve, eu vou preencher a parte de baixo. Você nem chega a colar o estêncio. Aí é pela sua experiência, que você segura com a mão e não vaza? Sim, sim. Pode colocar uma fita crepe. Pra ter uma segurança maior no começo, pelo menos, né? Pode, pode utilizar sim. É, pode utilizar a cola permanente ou aquele sprayzinho também. É válido. Principalmente esses de listras, são mais difíceis de segurar assim. Então, a gente vai ter esse efeito aqui, né? Eu já trouxe uma plaquinha mais adiantada. É o ponto da gente fazer uma paradinha rapidinho pra mostrar a variedade dos modelos do estêncio da OPA. Convidar o pessoal pra visitar o site da OPA, que é o opacriandoarte.com.br. Não esquecendo que no site da OPA tem muito passo a passo pra vocês. A Mayumi faz questão de mostrar todas as peças no site da OPA. Então, é opacriandoarte.com.br. Quando você for à sua loja de artesanato, procure sempre pelos modelos do estêncio da OPA, que traz pra vocês peças exclusivas. Anote aí, opacriandoarte.com.br. Tá o Facebook também aparecendo pra todos vocês que estão assistindo hoje ao nosso programa. Bom, é o seguinte, no dia 16 agora, a Mayumi estará no nosso curso de capacitação pra ensinar essa espetacular peça. Eu queria que você comentasse um pouco desse curso, dessa peça principalmente, Mayumi. Bom, a composição com estêncios, né? O pessoal tá percebendo que a rosa, ela tem um pouco mais de volume, né? Então, o que eu fiz foi tentar dar uma aparência mais de pintura manual pra pintura com estêncio. Então, eu vou ensinar essa técnica. É um envelhecido. E tem um modelo novo também, que é a gaveta. Aqui embaixo, né? Isso. Um meio vintage, né? A gaveta também. A gente fica olhando a peça, a peça inteira cheia de detalhes. O bom do curso de capacitação é que vocês estarão seis horas, né? Até seis horas de duração, frente a frente com a Mayumi. E aí sim, vão poder aprender passo a passo. A lateral da caixa, não sei se dá pra gente mostrar aqui. Olha o capricho até, na lateral de toda essa caixa. E é isso que você vai aprender e vai fazer no curso de capacitação. Repito, neste dia 16 agora, vocês estarão frente a frente com a Mayumi. O legal é que além de sair com a peça pronta, sai com muita aprendizada. É um dia muito agradável. Mas as vagas, como sempre, limitadíssimas. Zero operadora 1138881303, pra você se capacitar com a Mayumi. E no site, lá do Ateliê na Web, nós temos já diversos cursos de capacitação com a própria professora Mayumi, mostrando os segredos da pintura com esse texto. Então você que está acompanhando o nosso programa, não tem como vir pessoalmente fazer o curso com a Mayumi? Não se preocupe. Acesse agora mesmo o site ateliênaweb.com.br e venha se capacitar com os melhores professores do Brasil. Cursos de até 6 horas de duração. Nós temos diversas aulas da própria professora Mayumi disponíveis lá no nosso site, ateliênaweb.com.br. Aqui eu estou vendo que você sempre tem uma colinha, né Mayumi? Sim. Tem uma foto, ou no próprio tablet, ou você tem uma peça pronta do lado. Isso ajuda, né Mayumi? É, você pode imprimir uma imagem pela internet. O que eu sempre faço quando vou trabalhar flores, eu procuro uma imagem real mesmo da flor. Das flores, né? Isso, para você se orientar pelas cores, pelo tom, né? Ajuda bastante, é bom? É a referência que a gente fala, né? Isso. Bom, aqui, então eu vou continuar marcando as flores. Já trouxe ela um pouco mais adiantada, mas é que o importante, o que que é? Que o pessoal pode utilizar, sim, também, simples, do jeito que está. Ou, se quiser dar uma incrementada, dar um pouco mais de volume, que eu vou pegar o pincel Pituá e vou preencher ele aqui por dentro. O que é importante é ele ficar um pouquinho mais escuro na parte interna da inflorescência. Agora, eu posso utilizar branco e púrpura. No modelo desse extenso, nós temos essas três flores aqui, ó. O pessoal vai poder utilizar para fazer as flores abertas. Então, eu vou primeiro preencher essas flores púrpura com branco. Ó, coloquei uma aqui. Vou trabalhar outra aqui do lado. Eu posso fazer quantas eu quiser abertas, tá? Então, aqui, primeiro, eu coloquei as três. O tom não pode ser muito branco ainda. Depois, eu vou encaixar o extenso novamente. Não é necessário colocar em cima da primeira aplicação. Eu só vou ter o cuidado de não passar por cima das flores que eu acabei de fazer. E depois, eu vou repetir... de forma irregular, para dar mais volume. O que vai valorizar a lavanda é o volume, é essa composição de tons. Depois, aumenta a quantidade de branco. E aí, eu posso trabalhar uma outra camada. Então, essa está mais próxima, está por cima da outra. Mas não é necessário. Posso acentuar a luminosidade daquelas que eu trabalhei primeiro. Por isso que a referência é bom, né? Para... Ah, que jeitinho que eu ponho, né? Onde é mais claro, onde é mais escuro. Tá? Vou fazer as outras. Então, para quem não conseguiu entender, vou fazer novamente. Então, fiz uma flor aberta aqui. Vou fazer de ladinho agora. Então, pode fazer quantas quiser abertas. Você junta o extenso na parte anterior, né? Isso. Na primeira pintura. Depois que eu preenchi o miolo, o meio, eu tenho que trabalhar o volume, né? Então, é do escuro para o claro. Então, vai aumentando a quantidade de branco aos poucos. Então, aqui está o valor médio, né? Eu posso agora acentuar a claridade. O pessoal pode fazer mais devagar também. É melhor. Vou utilizar o verde. Para preencher os caules. Deixa eu virar aqui novamente. Verde para preencher os caules. Essa jarra, né? Está tudo saindo dela, né? Isso. E aí, com o branquinho, vou utilizar um pincel filete. Isso aqui, mas não é, assim, obrigatório fazer isso, tá? Mas eu acho que realça a flor. Então, do lado direito de cada pétala... Eu realço a luz. Então, isso aqui ajuda a dar mais volume. Na jarra, eu posso acentuar a luz agora. Somente aqui no meio. Então, é bom deixar secar. Depois, a flor de lis. Então, agora, é só fazer o mesmo, né? Nas outras. E trabalhar caule. Caule e folhas, eu utilizo o verde oliva. Se acontecer isso aqui, ó, de passar por cima, a gente vem com o pincel limpo e tira. Olha só, até o erro da perfeição, olha, hein? Não percebemos. Um bom de errar, às vezes, hein? Não, na verdade, isso acontece, né? Antes de secar, né? É rapidinho. Antes de secar, você tira. Dá pra tirar com um umedecido, uma esponjinha úmida, um pincel, um cotonete. O que dá mais segurança, tá? Depois, aqui, é só finalizar as outras flores, né? Então, utilizar o mesmo processo. O pessoal tem muita dúvida em relação a essa pincelada fininha aqui. Então, é sempre do lado direito da pétala e na parte de cima e depois nos botões também. Dá um pouco mais de volume. Que capricho! Daqui a pouco eu vou perguntar pra Mayumi se eu preciso passar algum verniz e qual o verniz que eu tenho que passar nessa peça. Mas antes, eu queria mostrar novamente pra vocês a variedade de produtos da Opa. Convidar todo mundo pra visitar o site. Até porque no site, a Mayumi já comentou, tem peças pra vocês todas aprenderem. Pode copiar, a Mayumi falou, pode pegar referência de cores, pode copiar, que ela vai ficar, inclusive, contente, sabendo que vocês estão reproduzindo peças que ela prepara sempre com muito carinho, com muito amor. Ela nessa nova fase, mostrando que o extenso está em alta e que é muito simples trabalhar com o extenso da Opa, principalmente. Vamos falar de novo do curso de capacitação? Até porque é nessa semana, né? Dia 16, depois de amanhã, o curso já, quinta-feira, pra vocês fazerem aula com a própria Mayumi. Seis horas de aula. Eu, sinceramente, nem sei quantas vagas temos disponíveis. Até porque muitas pessoas se inscreveram durante a Mega Artesanal pro curso da Mayumi. O legal é que você estará frente a frente com ela, vai aprender na prática, porque ela ensina e vai passando nas mesas, mostrando pra vocês todos os detalhes dessa peça exclusiva. Seis horas de aula com a Mayumi. É lançamento, é novidade. E vagas limitadíssimas. Venha se capacitar. O espaço é aqui em São Paulo, onde é o nosso estúdio, 011-3888-1303. O espaço é na rua Turiaçu, em Perdizes, que é, inclusive, o local onde faremos a festa do ateliê. Já está confirmado, então, você que está acompanhando o nosso programa, dia 31 deste mês é meu aniversário. Completo mais uma primavera. Segundo o Marco Venturelli, eu já estou completando em inverno, já não é primavera, viu? Mas aí, e a festa não é pra mim, a festa é pra todos vocês. Olha que legal. Então, nós estamos trazendo na rua Turiaçu, um 267. É meu aniversário, mas eu quero dar de presente pra vocês essa festa. Serão mais de 50 professores que estarão lá dando aulas demonstrativas o dia inteiro, gratuitamente. Então, tem a Mayumi que estará lá, tem a Vera Portela, tem a Camila Martins, o Marco Venturelli, Renata Souza, Mônica, a Liri Negrão, Maria Adna, Catiana Igobe, Joana, a Espera, né, de Feulto, Patrícia Washington, Vanessa Iaquinto, Luiz Moreira, Solange Adams, Andréa Cussaba, Fátima, Maria José, a Sônia Freire, Márcia Regina, Luiz Poletti, a Silvia, Ana Cristina, Luciana Grumem, Dalila, Regiane Boprelli, a Pavan, a Márcia Estéria, a Cazu e a Mayumi também. Ou seja, vai ser uma festa e a gente pede pra você levar um quilo de alimento não perecível nesse dia 31, sexta-feira, das 9 até as 17 horas. Vai ser uma festa, todos estão convidados, a entrada é gratuita e eles estarão lá dando dicas. Imagina você estando lá na da Mayumi e ela vai dando demonstração e tal. Então vai ser um dia inteiro de festa, tá chegando a hora, todo mundo comentando aí. Será no dia 31 de julho, não precisa trazer presente nenhum pra mim, viu? A presença é vocês participando desse festival, é o melhor presente que a gente pode receber. Olha quem tá aqui também, a Rita, depois do sucesso da FUNA, depois da loucura que foi a mega artesanal, né? Sobrevivemos, né? Você vê que a gente é ponta firme. E agora você já tá falando das Minas Gerais? Já tô falando, artes nas gerais, gente, vai chegar aí em Minas, olha, se preparem quem é de Minas, né? Também quem é de São Paulo, se quiser ir a Minas ou de qualquer lugar do Brasil. Vem aí as artes nas gerais, mais um encontro nosso, com muito artesanato, cursos, uma parceria com a BPQ, Associação Brasileira de Pet Work e Kiltin, que vai fazer um encontro ali. Lá, né? Isso, durante a feira, então bastante novidade, né? E o legal é que é no mesmo espaço dos outros anos, que é super bem localizado. Lá teremos professores vindo não só de Belo Horizonte, como de todo o Brasil. Cursos também, as principais indústrias. Informações sempre no site wrsaopaulo.com.br ou no 0-11-3721-316. E eu estarei lá na sexta e no sábado. Oh, olha então a agenda, hein, gente? Sexta e sábado, dia 20... 21 e 22. 21 e 22. Exatamente. Bom, Filipe Batista, vem pra cá, Rita, pra gente terminar nosso programa. Maiomi, minha querida, que verniz que eu passo depois da peça e se é necessário passar o verniz? Sim, é bom passar o verniz pra proteger. Tem um verniz que ele é acetinado, então não é nem muito brilhante, nem muito fosco e acrílico. Eu acho muito bom. O acrílico? Acrílico. Isso, aplica com um rolinho, umas duas camadas, tá bem seguro. Duas de mal, né? Isso. Até porque as peças que você, na grande maioria, traz, né, são peças super utilitárias. Então tem caixinha pra achar, tem caixinha pra fotos, você já trouxe, objetos, decorativos mesmo. Então as pessoas acabam abrindo, pondo o dedo e acaba sujando, né? É, facilita a limpeza, né? É bom passar o verniz mesmo. Sim. E o Facebook, todo mundo quer, hein? É o facebook.com barra Mayumi Takusha. Anote aí, facebook.com barra Mayumi Takusha. Eu queria agradecer demais a presença da Mayumi aqui, que ela vem de caminhão aqui, não é possível. Eu falava que ela vinha de Kombi, né? Aí ela começou a trazer mais e mais peças, ela deve vir de caminhão, porque são várias peças. Olha, e todas as peças, você sempre trabalhou com estêncil, é isso, Mayumi? Todas, todas são trabalhadas com estêncils, todas. Porque a gente olha assim e fala, não, tem pintura junto, às vezes um detalhezinho ou outro, né, pra finalizar a pele. Não, não tem um paradinho só, uma esfumadinha, mas basicamente estêncils. Pra limpar o estêncil, o pessoal tem dúvida, só deixar ele de molho, como é que é? Não, você pode pegar o estêncil, coloca em cima de uma superfície lisa, azulejo, vidro, ou pia da cozinha, e lava com água e detergente, utilizando o próprio pincel. Então, você vai utilizar, vai como se ele estivesse, como se estivesse pintando. Assim que terminou, pra não deixar secar a tinta, aí fica mais difícil, né? Não, não tem necessidade, não. O que não pode é ficar acumulando muitas camadas de tinta no estêncil, que aí dificulta a limpeza. E nenhum estêncil por cima do outro, pra não machucar ele, né? Que se ficar um em cima do outro... É, o que não pode, de jeito nenhum, é ficar lavando o estêncil na mão, com bucha, ou secar o pincel na mão, isso não pode. Obrigado, viu? Essa foi a Mayumi. A Rita tá aqui também, obrigado pelo carinho, pelo adiante. Tão me mandando um beijo, um beijo, beijo. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu!